A CIDADE NO BRASIL 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 E pra frente Deixa comigo, deixa comigo Tá bom, pode ficar com ela Tchau, canhota Os seus cruzamentos são incríveis Obrigado, irmã E como é que vocês sabem pra onde a bola vai? A prática leva à perfeição É, mas tipo, prática, mais prática E mais prática leva à perfeição O SL 4000X vai ficar demais Vocês ajudaram muito É Vocês ajudaram muito, Superstricas E aqui estão os quatro pilares de espinho do John Canhota Conhecer, detectar e interceptar Vai ser sempre um dos quatro Isso vai deixar o Superstricas tão Agora que eu acertei a risada Não Direto de Nakama contra o Superstricas Ao vivo do estádio Gashuku É um clássico com dois times equiparados E se tem um jogador que pode fazer a diferença É o Joe Canhota O rei do cruzamento Olha o cruzamento Os shakes e o matador estão na grande área Será que um deles chega na bola? Intervenção cirúrgica do Nicoté Parece que é melhor o Joe Canhota passar pra mim na próxima Não é? O Nakama é extremamente perigoso no contra-ataque O Stricas tenta se reorganizar Mas não adianta nada Gol! E o Nakama ganhou o primeiro jogo Parece que o rei do cruzamento foi destronado Vocês perderam o Superstricas Vem de jogo Você perdeu Ei, Joe Canhota O que? Acho que sei como é que o Nakama consegue perceber os quatro spins Ah, é mesmo? E como? O Uragiri estava no estúdio de captura de movimento ontem Volta um pouco a fita O Uragiri estava lá? Desculpa Eu acho que ele viu as suas jogadas O que foi que eu te falei? Essa baboseira digital capturar sei lá o que Wireless Isso não presta, bicho Ô, Joe Canhota Você tem que pensar em como é que fica o meu ego Quando eu não faço gol Não seja egoísta, tá? Obrigado por ter vindo Olha, a gente vai pra revanche na próxima partida, hein? Como, Shakes? O Uragiri viu todos os efeitos Os quatro pilares do spin não são mais segredo Veja pelo lado bom, Joe Não dá pra ficar pior Não esquenta Já assinei esse aí pra você, tá? Pedal Power? Eu vi o Nakama detonar vocês, Joe Canhota Não falei que eu sou o novo rei do spin? Mas não se preocupe Quem sabe você consegue aprender alguma coisa com o meu jogo Tem uns spins que você nem imagina Já que gosta de Game Shakes Vai jogando ping-pong até sair o jogo novo da Super Liga É, tênis de mesa, seu burro! Spins que a gente nem imagina, né? Nível um, esse spin tá fraco Nível dez, popão Nada mal Nível vinte e quatro Será que você é o próximo mestre do spin? Nível trinta e seis Tá com boas jogadas, cara Nível cinquenta É isso aí Liberado o novo spin O SACA ROLHA! Uhul! Aê! Sabia que eu ia conseguir Tenho que achar o Chile de Joe Ah, o que é isso, Shakes? Pelo menos lava as mãos Obrigado pela ajuda, Alex É o mínimo depois do meu erro de novata na captura de movimento Bom, é aqui Não sei como a gente vai entrar ainda Mas você sendo amigo do Joe Canhota Disfarçados, é claro Não vamos entregar o jogo, né? Ah, mas a gente já não entregou? Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Vai, 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 vai! Esquerda, direita! Vai, prepara! Demais que jogada! É isso! O quinto spin Com ele, o Joe Canhota pode derrotar o Nakama Então, quem que vai ser o próximo? Quem quer jogar com o rei do spin? Caramba! Olha quem é! Shakes? O que você está fazendo aqui? Estou aqui por causa do saca-rolha É sério, Joe Canhota Tem um quinto spin E eu sei como você pode aprender Aí, não força a barra, Shakes Eu já aprendi a minha lição Por que eu vou escutar o seu conselho outra vez? Escuta ele, Joe Canhota É, cara A gente precisa de você em campo Ou eu posso não marcar gols Tanto faz A única coisa que o Shakes fez nos últimos dias Foi jogar Pedal Power Mas foi tipo assim que eu descobri o quinto spin Videogames? Tênis de mesa? Tila de John? Tá aí três coisas das quais eu não gosto nem um pouco O quinto spin existe Fui eu que criei Eu só acredito nisso vendo Caramba, que demais Pra você aprender o saca-rolha super rápido Vamos fazer a captura de movimento e analisar Como o Uragiri fez com as suas jogadas Eu acho que se um videogame causou essa confusão Outro videogame pode ajudar a resolver Ah, só tem um detalhe Assim como no Pedal Power O saca-rolha precisa ser destravado Tá falando sério? Eu quero provar de uma vez por todas Quem é o melhor no spin Como eu já disse Eu não jogo ping-pong É tênis de mesa Preciso dos gols, Joe Faz isso por mim E também pelo time Você só precisa de um ponto a mais do que ele Dia de jogo em Strickler Na semana passada vimos que os dois times não estão equiparados como antes, Brenda E o professor fez uma grande mudança O Klaus tá na ponta esquerda e o Joe Canhota não tá em campo O Klaus é um grande Grande jogador Mas substituir o melhor ponto esquerda do mundo Não vai dar certo Nenhum de quatro Mais uma boa risada Ai, cara Com os cruzamentos do Joe Canhota Fica mais fácil fazer gols Não, não fica Tá bom, tem razão Fica um pouco Relaxa, rapaziada A essa altura o Joe Canhota já marcou o ponto Iô, iô, agora você se lascou Ai, manezinho Deixa ele ganhar um pouco É só um ponto Não, senhor, El Matador Eu quero ganhar num jogo limpo Ah, isso não é hora pra ter honra, Joe Esquece o orgulho Deixa pra lá os princípios, cara Nada disso Eu tenho que assumir os meus princípios Eu não sou um gamer feito shakes Não jogo tênis de mesa como o Chile de John Eu sou jogador de futebol Ah, vai com tudo Você consegue, mano Você consegue Isso É isso aí Ah, isso aí Ah, vamos lá Os fatos não mentem, Jill and John O melhor do Spin É quem ganha no fim Nossa, seria Muito bem Vem disputa Fute tênis de mesa Ah, qual é? Trato, trato Falou, bicho? Já estamos no segundo tempo E uma boa notícia para o Super Strikers Parece que o Joe Canhota tá em campo E entrou imediatamente em ação Uhul! Vai, Joe Canhota! Mesmo que o Joe consiga fazer o saca-rolha Como é que a gente vai saber pra onde a bola vai? A gente não treinou, treinou e treinou, não é? É E pelo que eu vi O saca-rolha tem vontade própria Não adianta, Joe Canhota Conheçamos todos os seus spins Muito bem, chegou a hora Vai sair o quinto spin Eu espero Um dos quatro E a bola vai pra pequena área Mas passou por todo mundo Gol! Gol! Não, o que foi isso? É isso aí! O número um do spin é sempre quem ganha no fim! Eu perdi Legal! Tá ótimo! Essa a gente vai usar Não! Cara! O SL 4000X ficou pra lá de legal! Te pegamos de novo, Uragiri! Eu perdi! E aí, gente? Yo, 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 yo! Ah, Shakes, ainda tá jogando SL 4000X, aquele game ultrapassado? Tamo jogando o novo game híbrido Pedal Power contra a Superliga! O melhor leva tudo Acabei de receber da Alex Uh, 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 que legal! Eu posso jogar? Nem pensar! Só cheguei ao nível 41 Quem sabe um dia, bicho? Quem sabe o dia? Oi, gente! Essa é mais uma transmissão ao vivo dos torcedores do Orion, direto do Soccer Sphere! Temos pela frente dois jogos difíceis Primeiro, o Invincible United E em seguida, o Super Strikas Mas, como sempre, confiamos no Treinador Black Oh, o quê? Mas, o que é isso? Um fenômeno alienígena foi avistado Num estádio de futebol Um contato imediato do primeiro grau Mas será que é legítimo? Impossível saber Precisamos de alguém no local Alguém entende alguma coisa de futebol? É aquele que você joga com a bola? Eu já identifiquei o candidato perfeito Ele conhece futebol Tem acesso ao estádio E o mais importante Ele acredita Klaus Prepare-se para o contato imediato Strikas Super Strikas Super Strikas Encontros do Klaus com o tipo nerd Versão brasileira DPN Santos Acabamos de assistir a maior derrota da temporada, gente O Orion previu todas as jogadas do Invincible United Toda a sua estratégia E conseguiu vencer Eu sei como eles fizeram O treinador Black está sendo ajudado por ETs Outra vez isso? Ai, Klaus Já assisti o clipe umas 20 vezes E estou falando, gente, que é verdade Alienígenas não existem Esses vídeos são computação gráfica O Klaus está passando tempo demais esquentando o banco, professor Se não são ETs Como é que o Orion sabe de todo o esquema do jogo do Invincible United? O treinador Black obviamente estudou os jogos anteriores e viu qual era a tática Mas e se ele fez a mesma coisa com a gente, professor? Não se preocupe Desenvolvi duas jogadas totalmente novas e inéditas É importantíssimo que elas sejam mantidas totalmente secretas Ou seja, nunca falem sobre elas Não quero nem que vocês pensem nelas Porque os ETs conseguem ler as nossas ondas cerebrais O foco é nas jogadas E não nos OVNIs e ETs Entendeu? Entendi, professor Parece até que é dia de jogo no Soccer Sphere Mas o fato é que o estádio do Orion É o mais novo local de observação de OVNIs no planeta Me leva pra cá, ETs! Eles estão entre nós, cara As luzes, elas estão vindo pra cá O técnico do Orion, Treinador Black Está conosco ao vivo, direto do observatório, no alto do Soccer Sphere Treinador Black, o que tem a dizer desse suposto surgimento de OVNIs? Essas luzes são só uma linda chuva de raios cósmicos Aposto que os ETs é que mandaram ele dizer isso Dá pra desligar esse troço? Eu preciso do meu sono de beleza O seu time acabou com o Invincible Night na semana passada Eles estão vindo atrás da gente E por que eles viriam a Terra? Quem são vocês? Somos uma organização super secreta de especialistas Investigamos e monitoramos atividades alienígenas da Terra Somos a primeira, segunda, terceira e única linha de defesa Somos a Divisão Nacional de Reconhecimento Extraterrestre Caramba, ele sempre faz isso A intenção é que esta operação se mantenha clandestina, seu idiota Foi mal, pessoal Se serve de consolo, vocês fazem uma bela apresentação Mas o que vocês querem? A gente sabe que você viu o vídeo das luzes do Orion Claro, é a prova definitiva de que não estamos sozinhos Estamos procurando alguém que descubra a verdade sobre as luzes Alguém com acesso ao Soccer Sphere Estamos procurando alguém como você, Klaus O quê? Eu? Caçador de óvnis? Eu não posso O quê? Por que não? A gente tem um jogo importante E eu tenho que me concentrar nas novas Não posso falar sobre isso Não posso nem pensar nisso Sinto muito Eu não posso Eu sabia Agroglifos Falei pra vocês que tinha ETs por aqui Para com isso Tem uma explicação perfeitamente lógica pra isso Tem? Foi eu que fiz Não é tão que você não quer falar de ETs Você é um deles Eu não ia contar de jeito nenhum o secreto das... Você sabe o quê? Pra depois treinar no estádio do Orion um dia antes do jogo Então eu criei o campo de treinamento mais secreto possível É a última vez que vocês vão ver essas jogadas Prestem atenção Nada de espiar, zagueiros Vamos testar essas jogadas com vocês Na primeira, a gente usa o overlapping para achar espaço por trás da zaga Você não vai passar pela gente, não Eu sei Mas o El Matador vai Na segunda jogada, vamos com o ritmo e uma série de passos para atravessar a zaga Muito bem, garotos Você entendeu tudo? Posso precisar de você em campo amanhã Sim, professor O Orion não vai estar esperando por isso de jeito nenhum Muito obrigado Oh, Klaus, já não chega de ver esse vídeo. Eu preciso do meu sono de beleza. Cadê a sua explicação lógica pra isso, El Matador? Isso é só o Orion testando os holofotes. Holofotes com luz que vem do céu? Bom, isso faz mais sentido do que achar que são ETs. Se você tem tanta certeza, vamos investigar. Os relatos estão chegando. Tá acontecendo novamente. E tem mais. O Klaus tá em movimento, direto a caminho do estádio. Ah, sabia que ele não ia resistir a uma busca pela verdade. Espera, estamos rastreando o Klaus? Ai, porcaria, vocês nunca me contam nada. É, isso acontece porque você conta todos os segredos pra sua mãe. Não conto, não. Hum, parece que o Klaus ativou a câmera do tablet dele. Acho que eu consigo acessar o feed. Uau! Olha só isso! Caramba! Vem ver uma coisa! Ah, astros da Superliga entrando aqui escondidos feito ladrões. Nem acredito que você me convenceu. Klaus! Fala! Será que eu tô sonhando? Só se você tá sonhando que eu tava certo. Ei! Nem pressão minha? Ou essas luzes estão seguindo um padrão? Ah, não! Socorro! O quê? O quê? O quê é aquilo? São ETs! Corre! Vamos sair daqui! Não! O vídeo! Deixa aí! Tinha um padrão, né? Com certeza é um sinal de vida inteligente. Dia de jogo! O Orion vai enfrentar o espetacular time dos Super Storkas. E o evento está atraindo uma multidão de caçadores de OVNIs aqui para o Soccer Sphere. Só que alguém precisa dizer pra eles que aqui é pra ver futebol e não observar o céu. Quem vai com certeza manter os olhos em campo é o técnico do Orion Treinador Black, que continua lá no observatório. É isso aí, Lina. Daqui de cima eu tenho uma visão perfeita da galáxia e do que acontece no campo. As luzes, elas estão vindo e vão levar as nossas ondas cerebrais. Caramba, eu não sabia que maluquice é contagiosa. O que é que se apossou de você é o matador? O quê? Alguma coisa se apossou de mim? ETs invasores de corpos me pegaram! Tira eles de mim! Tira eles de mim! Escuta, Klaus. De onde você acha que o matador tirou essas ideias malucas? Você tem que me ouvir. As luzes, elas... Fala, luzes, mais uma vez. Se tiver coragem. Quanto a você, não quero nem saber se um ET te convidou pra jantar. Vai entrar em campo. Começa o jogo. Os Superstrikers estão muito bem, mas nunca jogou contra um time que recebe ajuda do... do espaço. Ai, Mac, você também? Eu tô só entrando no clima, Brenda. O Superstrikers tá atacando sem parar. Mas o Orion tá sempre chegando primeiro. Parece que eles estão recebendo ajuda do... e não fala. Jogada 1. O passe é o gracioso do Rasta Mágico. Obviamente, é uma jogada ensaiada. O Leofa Isca foi acabar num beco sem saída. Ah, não foi, não. Ele dá o passe e o El Matador intercepta. Cuidado aí. Não acredito. Mais uma vez, o Orion numa atuação brilhante. Como o Maiden sabia. Última chance do primeiro tempo. Vamos lá, gente. Depende de nós. Isso. Vamos lá, Shakes. Eles estão aqui. Peters! O El Matador tá com pressa de voltar pro vestiário. Talvez queira ir ao banheiro. Essa foi por pouco mesmo. Professor, você pode me suspender, me tirar do time, me fazer lavar as meias de todo mundo, mas você tem que me ouvir sobre as luzes. Tá bom. Eu estou ouvindo. As luzes que eu vi ontem estavam seguindo exatamente o padrão das nossas jogadas secretas. Mesmo que eu acreditasse nisso, tem como provar? Eu gravei tudo no meu tablet ontem à noite. Mas eu deixei ele cair. Reconheça, Klaus. Você não tem provas porque extraterrestres não existem. Hã? Hã? A verdade está aqui dentro. Mas o que é isso? Divisão Nacional de Reconhecimento Extraterrestre. As suas ordens. Nerds aqui? Ah, fala sério. O que é que vocês estão fazendo aqui? A gente tá tentando entrar em contato com você, cara. Ah, ontem à noite, lá no Milharal? Erram vocês? Me deixaram apavorado. Por que é que vocês se vestiram assim? É... Bom, por que não se vestir assim? Tem uma coisa que todos vocês precisam ver. Klaus, nós acessamos o vídeo que você gravou ontem à noite no tablet. Ora, ora, ora. O Klaus tem razão. As luzes estão seguindo exatamente o padrão das nossas jogadas. E olha só uma coisa. Meida? O que? Não acredito. Então foi assim que o Orion descobriu a primeira jogada secreta. Mas de onde é que vêm as luzes? Por favor, não diga ETs. Acontece que a verdade está lá em cima. Para com isso! Ah, Super Strikers. Vocês podem tentar qualquer jogada secreta. Mas não terão chance contra o Orion. Porque eu atingi as alturas da excelência futebolística. Ah, Super Strikers. No espaço, ninguém ouve quando a gente ri. Mas cadê o treinador Black? Lá em cima. Ele estava o tempo todo lá no espaço? Sim, depois de observar as jogadas de vocês, ele usou as luzes para mostrar aos jogadores dele e ensinar as táticas de defesa. E a histeria dos OVNIs foi o disfarce perfeito. Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita naquelas entrevistas. Klaus, você tem muita intuição. Tanto dentro quanto fora de campo. Eu deveria ter confiado mais em você. Aí eu não quero estragar esse momento. Mas como é que isso vai ajudar a gente no segundo tempo? É, a gente só tem mais uma jogada secreta e você sabe que ela já deixou de ser secreta. Bom, o Black não sabe que descobrimos o que ele fez. No que você está pensando, Klaus? Eu tenho uma ideia para outra nova jogada. Jogo empatado e o professor fez a primeira substituição. Que decisão estranha. O Klaus não joga nos titulares há muito tempo. Ah, olá, Super Xerita. Ficou apavorado com as luzes ontem à noite? Mas hoje vai descobrir que elas são muito mais assustadoras. Segunda jogada, galera. Vamos lá. Do jeitinho que eu esperava. Tomar que esteja vendo. Shakes para o Léo Faísca. De volta para o Shakes. Outra jogada que não deu certo. O Orion percebeu o perigo muito antes. Você não tem saída, Shakes. Mas o Orion deixou o Klaus sozinho pelo meio. Essa não é a segunda jogada. Atrás do Klaus. Atrás do Klaus. Atrás do Klaus. O quê? Caramba, que luz é essa? Klaus fez contato imediato. E marcou! E marcou! Ah, que golaço! Ah, que golaço! Ah, isso aí, Klaus! Bom, agora você acredita em ETs, Brenda? Sem comentários. É! Peraí, isso quer dizer que o Super Strikas ganhou? Ah, nem imagino. É! Ganhou! É! Eu vou contar para a minha mãe. Boa! 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 Valeu! Como eles conseguiram? Eu odeio esses caras, eu odeio, eu odeio... Mecanismo de autodestruição ativado. Não! Sim. 20 segundos para entrar na nave de fuga. Ai, nave idiota! 10 segundos para entrar na nave de fuga. Ah! Ah, o quê? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Entramos nos minutos finais aqui no Caldeirão. Os Superstriker estão totalmente no ataque. Estão desesperados para fazer o gol de empate. Mas a monstruosa defesa do Green se mantém firme. Se alguém pode furar essa defesa, é o matador. O camisa 20 do Superstriker fez tudo certo no jogo de hoje. Tudo menos marcar um gol, isso sim. Cruzamento preciso do Rasta Mágico. Chegues, atrai a saca. E o gol está livre. Que maravilha. Você está de brincadeira. El Matador ficou tão concentrado na comemoração que esqueceu de verificar se a bola entrou no gol. Isso não vai ser nada bom para sua autoconfiança. O É O Matador Encontra-se Já era para mim. Adeus para sempre, futebol. Ah, para. Esquece isso. Todo mundo joga mal de vez em quando. Vocês não estão entendendo. Eu não sou mais especial. Eu sou só um jogador comum. Assim que nem vocês. Aqui, ó. Leia as cartas dos fãs. Isso vai te animar. Legal, cara. Eu vou fazer isso agora. A gente se vê no treino. Beleza? Tá, tá bom. A gente se vê lá. Dano Santos, como você se sente em relação ao jogo do azul em Striker Land? Parar o ataque dos Super Strikers é sempre um desafio muito complicado, Lina. Mas eu me sinto preparado para isso. Exibido. Ele é bom de bola. Tem motivo para estar confiante assim. É por isso que a gente vai jogar com três atacantes. Shakes, Klaus e... Cadê o El Matador? Onde é que ele está? É melhor que ele tenha um bom motivo para faltar. Oi, você ligou para o El Matador. Eu estou ocupado. Para sempre. Isso é graça. Ainda é isso? Não deixe mensagem porque eu não vou retornar à ligação. Adeus. Ele ainda está batido com o último jogo? É, se lamentando. Então já era a estratégia de jogar com três atacantes. Shakes, Klaus, venham comigo. Eu tenho um plano. El Matador sofreu um grande golpe em sua autoconfiança. Eu conto com vocês para colocar a cabeça dele no lugar antes do jogo contra o Azul. Não sei não, professor. Vamos precisar de uma coisa forte para convencê-lo. Sejam bem-vindos ao cofre com a nossa tecnologia futebolística. Sempre quis saber onde é que você guardava essas coisas. Então, a gente coloca as roupas robóticas, pega o El Matador e traz ele de volta. É isso? Não exatamente. Ativar o protocolo Narciso. Eu tenho um dispositivo de última geração criado especialmente para esse tipo de situação. Ele faz o quê? Vocês não vão acreditar se eu contar. Apenas encontrem o El Matador. Apertem o botão e o dispositivo fará o resto. El Matador! Tem alguém em casa? E eu que achava que a minha casa era bagunçada. Querido El Matador, o grande? Esqueça o que estão falando. Aquela jogada não foi culpa sua. Foi provavelmente um passe ruim do... Shakes? Venha junto dos seus verdadeiros fãs. A gente acredita em você, não importa o que aconteça. Ele não faria isso. Ele não poderia fazer isso. O secador dele não está aqui. Ele nunca vai a lugar algum sem ele. Mas foi. Não sei, professor. Está em algum lugar no meio do nada. Não se preocupe. A gente traz ele de volta. Mal posso esperar para descobrir o que essa coisa faz. Esquece o dispositivo, Klaus. Se concentre em levar o El Matador de volta a tempo. Pode ser um helicóptero dobrável. Ou um negócio de hipnose. Talvez seja um teletransportador. Um capacitor de fluxo. Uma espaçonave de formigas. O menor rolofote do mundo. Um pombo-correio robótico. Uma esfera de Rubik. Um disruptor gravitacional. Um projetor de realidade virtual. Um spa transdimensional. Uma bola de quadribão. Um androide de treino. Um pokémon. Um universo portátil. Um ovo de alienígena. Uma bola de sinuca mágica. Eu tenho que descobrir. Mas eu preciso descobrir o que é isso. Foi por pouco. O Jake está certo. Eu tenho que me concentrar em trazer o El Matador de volta. De volta a tempo. Klaus, chegamos. Para onde ele foi? Bom, este é o lugar. Com certeza. Tem uma coisa fedendo a peixe podre aqui, garoto. Eu estou procurando um amigo. De óculos, rabo de cavalo. Há vários desses a bordo. Mas eles são um só. Beleza. Tchau. Cuidado, garoto. Todo mundo lá dentro é maluco. Última parada. Todo mundo para fora. Onde eu estou? Levar o El Matador de volta a tempo. De volta a tempo. A questão não é onde eu estou, mas quando eu estou. É claro. Uma máquina do tempo. Tudo bem que eu queria encontrar o El Matador, mas isso é ridículo. O quê? Beleza, Shakes. Ativar o dispositivo e tirar o El Matador daqui. Vai ser fácil. Klaus. Não se assuste com as minhas roupas estranhas, nem com o meu corte de cabelo futurista. Eu sou um viajante do tempo. Que porcaria. Outro maluco. Eu não vejo mais ninguém aqui. Primeiro o cara de rabo de cavalo. Depois o engraçadinho de cabelo espetado. Cara de rabo de cavalo? É. O lugar perfeito para fugir de si mesmo. O passado. Muito esperto, El Matador. Ah, para onde? Ou para quando o cara de rabo de cavalo foi? É, o nosso rei está aqui. Alegrem-se. Nosso rei está aqui. Mas que dureza. Que dureza. É, por pouco. É, que beleza. Dureza. Beleza. Dureza? Tá, é quase isso. Viu? Nós somos seus melhores fãs. Que vergonha. Olhem. Ele zoa nosso grande líder com uma camisa de número errado. Qual é? Só tinha isso daqui na loja. Fala sério, gente. Que dureza. Ele não é digno do poderoso El Matador. Fora do time. Tire ele daqui. Joga ele para a água. Fala com a empolga. Tô nem aí. Eu nem queria mesmo fazer parte desse clube estúpido de vocês. Aff. Essas pessoas não vão me deixar chegar nem perto do El Matador. Nosso rei está entediado e exige entretenimento. Quem se apresentará para a batalha de habilidades? O vencedor ganhará uma audiência exclusiva com o próprio El Matador. Eu, 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 eu. Eu quero, eu quero. Ah, já sei. Minha camisa. Meus óculos. Minhas calças. Minha dignidade. É, isso aí. Mais alguém para o desafio em troca de uma audiência com o nosso rei? Eu. Só há uma explicação para isso. Todos os El Matadores de diferentes linhas do tempo se reuniram aqui. Ah, mas eu preciso do El Matador de verdade. Boa sorte, competidores. Ei, esse cara é muito bom. Ele tem muita habilidade. Esse é meu garoto. Olha só. Olha como ele faz uma baixadinha. Ele é muito bom. Olha isso, cara. Isso aí. Ele é muito bom. Ele me representou. Vai lá, vai lá. Mostra pra ele. Mostra pra ele essa habilidade. O que é isso? Uau. Esse cara sabe das coisas. Olha a bola. O que é isso? Ele não é um de nós. Shakes? O que você tá fazendo aqui? El Matador, você tem que voltar pra Strika Land. A gente precisa de três atacantes pra derrotar o De Los Santos. Ah, eu lamento, Shakes. O meu lugar agora é aqui. Meu povo precisa de mim. O Super Strikas é o seu povo. Indigno! Pra fora do time! É o Matador! Fala sério! Não! Leve-me embora! Por favor! Desculpe, meu amigo. Assim é melhor. Pra mim e pro Super Strikas. Esse cara é um grande problema. E eu não quero que ele volte aqui. Me tira daqui! Me deixa sair! Klaus! Ainda bem. Pra onde você foi? Eu acho que você quer dizer pra quando eu fui. Hã? Do que você tá falando? Olha, é óbvio que o El Matador tá se escondendo no passado. Foi por isso que o professor deu pra gente uma máquina do tempo. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi. É mesmo? Tá. Então, qual é a sua grande teoria, Shakes? O El Matador montou um fã-clube esquisito totalmente composto de imitadores e quer governar como um rei. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi na vida. Olha, cara. Quem são eles? Ou quando eles estão? Não é importante. O que importa é levar o El Matador de volta. Bom, e o que a gente tá esperando? Ou melhor... Ah, não vem com essa. Quando a gente tá esperando? Beleza, meu povo. Mais uma vez. Vamos do começo. Que beleza. Que dureza! Ah, eu desisto. Ei, El Matadores. A gente tá aqui pra levar o nosso El Matador de volta pro presente, que é o futuro. Ou será de volta pro futuro, que é o presente, hein? Peguem eles! Vamos descobrir o que essa coisa faz exatamente. É isso aí, atrás deles! É isso aí! Mais rápido! Vamos! Mais rápido! Incrível! Nossa! O que é isso? Você tá vendo? El Matador, se você tá vendo isso, é porque tá com problemas. Todo mundo se sente perdido de vez em quando. Talvez tenha perdido as chaves do seu Lamborghini. Talvez tenha perdido os... Não é uma máquina do tempo? Sensacional! A única pessoa que o El Matador ouve é ele mesmo. Por isso o professor fez um holograma do El Matador pra convencê-lo a voltar. Olha, parece que tá funcionando. Pra todos eles. Ou você se perdeu contemplando sua própria beleza. Talvez esteja perdido no tempo. Perdido no espaço e não se sinta importante. Mas lembre-se, você é o melhor jogador da sua era. O Super Strikers precisa de você. Do mesmo modo que o Lamborghini sem as chaves perde todo o seu valor. Vamos, vamos. Não quero ir, 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 não quero ir. Malucos! Você tem que cumprir seu destino em Striker Land. Me ajude, El Matador. Eu sou a minha única esperança. Vocês ouviram o glorioso líder de rabo de cavalo. O Super Strikers precisa da gente. Podem até me levar de volta pra Striker Land. Mas eu não vou jogar. Vocês usaram o holograma, certo? Devia ter funcionado. Usamos sim, mas não como você planejou. Do que você está falando? Ah, você não acreditaria se eu contasse. A torcida do azul tá bem confiante hoje, galera. Eu também me sentiria assim se tivesse o imponente de Los Santos no gol. Mas o professor decidiu deixar o El Matador no banco. É, vai ser complicado. Pro Super Strikers vencer o azul sem ele. Logo no início, uma chance para o Super Strikers. Que belo chute! Mas não deu pra passar pelo De Los Santos. Na boa, valeu como aquecimento, né? Quando é que a gente vai começar a jogar de verdade? Shakes e Klaus estão dando o máximo de si. Mas não é suficiente. De Los Santos é simplesmente bom demais. Eu tenho uma ideia. É velha, mas muito boa. Estamos quase no final do primeiro tempo. Será que o Shakes e o Klaus vão finalmente balançar a rede do De Los Santos? E o Shakes chuta na trave! E a bola sobrou pro Klaus! Melhora isso, Shakes. Você já me enganou uma vez com esse truque. Vai precisar de muito mais do que isso pra me vencer outra vez. Odeio dizer isso, professor, mas não tá funcionando. É! A gente precisa de três atacantes em campo. Precisamos do El Matador... Não diga seu nome de novo. Eu não quero mais saber desse cara. O El Matador está apresentando para o trabalho, professor! Bom, acidentalmente, nós mostramos o holograma para um monte de fãs doidos do El Matador. Que diferença! Já é demais. Vou chamar os seguranças. Professor, espera um pouco. Acho que podemos usar isso a nosso favor. Que dureza! Meu povo! Eu sabia que me encontrariam. E essa não é a única boa notícia. É mesmo? É. Encontramos seu substituto. Sempre soube que tinha tudo para ser o melhor El Matador de todos os tempos. Era o que você queria, certo? Não, 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 professor. Eles são apenas fãs que me adoram. Maravilha. Com você em campo, que Los Santos não tem chance. Escuta, por que a gente não dá o armário do El Matador para ele? Perfeito! A gente tem o mesmo número. É uma boa ideia. A não ser que você se importe, El Matador. Não, nem um pouco. Então a gente pode dar seu secador de cabelo para ele também. Ele vai estar em campo, mano. O cabelo dele tem que estar mais bonito que o seu. Tá bom! Tem um monte de gente que se parece comigo, mas tem apenas um El Matador. Prove isso. Vou colocar você em campo. Mas se você não jogar bem, vou substituí-lo pelo El Matador que realmente quer estar aqui hoje. Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Vamos lá, meu povo. Vamos lá derrotar o Azul. Aê, vamos nessa! Beleza! É! Teve uma substituição no intervalo para o Super Strikers. O professor colocou o El Matador em campo. Beleza! Azul! É! 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 Passamos da metade do segundo tempo. O jogo empatado e os Super Strikers estão novamente no ataque. Mas dessa vez eles avançam com força total. Que jogada! Mas ela não vai valer nada se eles não conseguirem passar por Delos Santos. Clou, chuta! Delos Santos defende! Chegues pega o rebote. E Delos Santos defende de novo. Lá vem o El Matador! Gol! Uma jogada nada convencional do El Matador. Boa! Ele está de volta. Que beleza! El Matador é um jogador realmente único. Mas alguém precisa contar isso pra eles. Quanta dureza! É muito bom ser eu! Isso! Isso! Vamos! Vamos! Ah, esquece! Eu vou comprar meu peixe no supermercado. Ai, cara! O dia de limpar o armário é o pior. Shakes! Não sei não, mas acho que meu armário está um pouquinho bagunçado. Olha só isso! Minhas histórias de aventuras. Eu adorava isso quando eu era criança. Ah, esse é um dos meus preferidos. Uns cem anos atrás, um empresário brasileiro chamado Alberto Douglas Ventura começou um dos projetos futebolísticos mais insanos da história. Construir um estádio no meio da floresta amazônica. Mas a localização radical tornou a construção dele um pesadelo. Sua equipe abandonou o barco, mas o Ventura insistiu e se recusou a desistir do seu sonho. Você sabe que tudo isso aí é inventado, né? É, claro! É, claro! O estádio perdido é totalmente real, Shakes. Ah, é? E onde é que está esse Ventura agora? Saiba que ele nunca saiu da selva. Tem sucuris, piranhas, onças. A Amazônia é um lugar muito perigoso. O Brasil tem uma coisa ainda mais perigosa que tudo isso. Ele está vindo para a Strykerland. Strykers! Super Strykers! Tropeçar na selva Versão brasileira DPN Santos É dia de jogo em Strykerland! E os Super Strykers têm dificuldades para lidar com o astro do Palmincieri. O mestre do estilo! O rei do samba! Donaldo! Seja bem-vindo ao fim da linha! Você acha que é capaz de parar o meu samba? Que bonitinho! É, você não vai passar pela gente dessa vez. Vocês ainda não entenderam? Quando você tem a minha habilidade, pode fazer o que bem entender. GOOOOOOOL! O mestre brasileiro fez com que os melhores zagueiros da liga parecessem amadores. Eles não sabem reagir ao seu estilo imprevisível. Beleza! Essa bola é minha! Não! Ai! Norchal! Você nunca vai conseguir parar o Donaldo sendo imprudente. Você precisa se concentrar na bola, não no jogador. É, e nem no chão também, cara. Isso não é bom, mano. O Donaldo abalou para avaliar a autoconfiança do Norchal. Isso é um eufemismo. A gente tem um zagueiro sendo agressivo demais e o outro que praticamente parou de jogar. Vamos lá, Morralha. Só um desarme. Unzinho! Por favor! Não liga, não liga, não liga, não liga. Ele disse que está bem. Contanto que seu ursinho Sharingan o ajude a treinar. Esses dois precisam de um tempo. Uma chance para se concentrar de novo no jogo. Como é que a gente vai fazer isso e leva eles para o Rio de Janeiro a tempo para o jogo. Eu acho que sei como fazer isso. Norch, Muralha, eu vou mandar vocês para uma sessão para aumentar sua confiança na Amazônia antes do jogo. Legal! Uma aventura na selva! Vão ficar num hotel de luxo. O quê? Mas é a floresta amazônica, professor. Ela tem que ser perigosa e empolgante e não com serviço de quarto e frasquinhos de shampoo ridículos. O hotel tem todas as instalações e a privacidade que vocês precisam para se concentrar em parar o Donaldo. E por acaso a gente vai jogar contra quem? Contra os funcionários do hotel? Contra a maior força de ataque do mundo. Eu já contei para vocês que fui um cadete florestal mirrim. Eu juro usar as minhas habilidades de sobrevivência para nos manter sãos e salvos na Amazônia. Beleza, Klaus. Quem sabe você não ganhe um distintivo por pedir o serviço de quarto. Eu ganhei um desses anos atrás. Vocês têm que aproveitar ao máximo a situação, cara. Deixa quieto. Este aqui é o meu distintivo de orientação de cadete florestal mirrim, o de construtor de fogueiras, o de guitarra imaginária, o de mímica, o de listagem de coisas, o de crochê, o de arroz de festa, o de comedor de panquecas, o de crescimento, o distintivo de falta de compreensão de códigos sociais. Olha só. Com certeza isso vai ser épico. Que bom que querem aproveitar ao máximo a situação. Não tem por que a gente reclamar. É isso aí. A gente vai aproveitar ao máximo a situação mesmo. Podem sair. O local foi considerado seguro por um cadete florestal mirrim. Calma, Norse. O professor disse que alguém do hotel ia encontrar a gente aqui. Qual é? O hotel fica ali, virando a esquina. Além disso, a gente tem que começar a treinar o mais rápido possível. É ou não é? É, mas... A gente tem equipamento, os jogadores estão aqui, agora só está faltando o campo. Tudo bem. Mas só se você tiver certeza de onde fica o hotel. Não esquenta a cabeça. Eu sei exatamente para onde a gente está indo. Olha, os outros jogadores ainda não chegaram no hotel. Rasta mágico? Era do hotel. O Norse e os outros não chegaram no local de encontro. O quê? Eles estão em algum lugar na selva. Você vai assumir o comando até a minha volta. Mas, professor, eles estão perdidos na selva amazônica. Vai ser como tentar encontrar... Os caras perdidos na Amazônia? Então, é melhor começar logo. Ahm, o que é essa coisa? Isto aqui? São cinzas vulcânicas e... Melancia. É, eu costumo fazer trabalhos bem incomuns. Tá contratada. Meu nome é Mara. Pra onde vamos? Norse. Você não disse que o hotel ficava logo virando a esquina? Relaxa. É que é uma esquina bem grande. Hã? É? O que é isso? Eu tenho um distintivo de reconhecimento sonoro de Cadete Florental Mirim. É o rugido de uma onça. Não, não, não. É o vento. Talvez um trovão? Já sei! É uma cachoeira! Cachoeira! O que é isso? Já foi! Esquece isso! North, o que foi que você fez? Por que a gente ia querer ficar num hotelzinho quando podemos ir atrás de uma aventura épica? Você não fez isso! É isso aí! A gente vai encontrar o estádio perdido! Isso é loucura! É uma história inventada! Ele não existe! Ah, Shakes! Minhas habilidades de observação de Cadete Florestal Mirri me dizem que ele pode existir, sim! Aqui tá bom! Vou manter contato pra vir buscar a gente em algum lugar lá embaixo! Vai ser uma descida divertida! Tem certeza disso? Eu tenho um jogo pra ganhar! Viu? A gente tá no caminho certo! A gente devia tá treinando pro jogo contra o Palmentieri, não participando de uma caça ao tesouro maluca! Mas essa é a melhor parte, cara! Porque a gente pode treinar no estádio perdido! Um campo de verdade com certeza vai ser bem melhor do que uma quadra de hotel! E não é como voltar pelo mesmo caminho! Você sabe que esse é o pior plano do mundo, né? Relaxa! É uma aventura, meu amigo! Vamos lá, Sr. Ventura! Lidere o caminho! 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 Ah! Oh! 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 Joaquim, rápido! Oh! Você tava certo, Nuncho! Tá bom, tá bom! Você tava certo! O estádio perdido é real! Agora vamos! Temos um treino pra colocar em dia! Ai! Ah! É bem melhor que uma quadra de hotel! Não é, Shaw? Ah! Aham! Ah! Ah! Ai! Ah! 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 Não vai rolar, gente. Essa bola fica quicando por todo o campo. Não dá pra acompanhar. Ótimo. Presos no meio do nada e a gente não pode nem treinar. Não se preocupem, Carras. Eu vou usar o meu treinamento de cadete florestal mirim pra bolar o plano de resgate. A gente vai sair rapidinho daqui. A gente nunca vai conseguir sair daqui. E é tudo culpa minha. Por que eu sou uma fraude? Eu consegui todos os meus distintivos de cadete florestal pela internet. Calma aí. Você nem precisou sair de casa? Olha, eu tava com a janela aberta. A culpa não é inteiramente sua, Claus. É minha. Ser vencido pelo Donaldo bagunçou a minha cabeça. E em vez de enfrentar o problema, eu acabei arrastando a gente pra uma aventura doida. É uma onça. Agora a gente já erra. Professor! Como conseguiu encontrar a gente? Eu coloquei um rastreador no Sheringham. Achei que seria a única coisa que não deixaria pra trás. E aí? Conseguiram treinar pelo menos um pouquinho? No campo tá cheio de raízes. Ele é imprevisível demais. Imprevisível, não é? Descansem, rapazes. Vamos treinar assim que amanhecer. Do que adianta ser bonitão assim se seus amigos não estão aqui pra apreciar a sua maravilhosidade? Eu sinto falta até das meias fedidas dos Sheiks. Ah, não. Olha só, rapaziada. Se o professor disse que vai encontrar os caras, é porque vai. E a gente vai fazer a nossa parte, dando ao Palmin de Ere o jogo mais difícil da vida deles. A gente vai fazer o máximo no primeiro tempo pra manter o placar em 0 a 0. A gente consegue, não é? É, o campeão. Então vamos lá. Vamos entrar em campo e jogar pelos nossos companheiros. É, é isso aí. Um, dois, três. Três. Superstrikas. E começa o jogo. Eu nunca vi os Superstrikas jogando com um time tão defensivo. Não me surpreende, já que metade do time não apareceu. No que o professor estava pensando? Eu não faço ideia. Ele também não veio. Será que a dupla de zagueiros reserva é capaz de parar o rei do samba? Eles não precisam. O Rata Mágico fez um desarme brilhante. Tá todo mundo dando o máximo no time dos Superstrikas. Até seus atacantes estão ajudando na defesa. Mas a pergunta é, quanto tempo eles manterão esse ritmo de jogo? A gente está quase no intervalo. Não deixem a peteca cair. E lá vem o palmentiere outra vez. Este deve ser o último ataque do primeiro tempo. E pela primeira vez, Donaldo conseguiu passar pelo Rasta Mágico. Será que a zaga reserva vai conseguir parar o rei do samba? Não. Seus movimentos são simplesmente imprevisíveis demais. Gol! O palmentiere está em êxtase. Mas é péssimo para o Superstrikas. Hã? Hã? Alguma apresentação no intervalo e esqueceram de avisar? Seus colegas de time se saíram bem. Agora é a vez de vocês. Mara! Esta vai ser uma aterrissagem bem interessante. O segundo tempo vai começar. E temos informações ainda não confirmadas de que... Será possível? Mas pelo jeito que o Noshal e o Muralha jogaram, na última partida, o professor deveria manter a saca reserva. E começa o segundo tempo! Depois do último jogo, achei que vocês dois iam fugir de medo. Vou fazer com que vocês preferissem ter fugido. Lembrem-se. De olho na bola, não no jogador. Professor, já tentamos isso. E nós fracassamos. O campo é imprevisível demais. Qual é, gente? Eu sei que não é o ideal, mas... A gente precisa aproveitar ao máximo a situação, não é? O Noshal e o Muralha fazem o desastre ao mesmo tempo! Caramba! Como fizeram com que o Donaldo parecesse tão previsível? O que é isso aí? Sensacional! Viram? Um campo imprevisível é a maneira perfeita de se preparar contra um jogador imprevisível, como o Donaldo. Mas se a gente não conseguir voltar a tempo para o jogo, como é que isso vai ajudar? Não se preocupe com isso. A nossa carona já está quase aqui. Mas antes de ir embora, quero treinar mais uma jogada. Eu já vi o que os zagueiros aprenderam. Agora é a vez do ataque. GOOOOOOOL! 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 E conseguem provar que Donaldo pode ser derrotado! Foi muito bom fazer negócios com o senhor. Na verdade, eu tenho mais um trabalho para você. Esse é o melhor jeito de acabar com as dores depois do jogo. É, eu acho que acabei de ganhar um distintivo de relaxamento. Gente, vem ver isso aqui. Lembram que o North disse que o Alberto Ventura nunca saiu da floresta? Ya! É porque ele passou o resto da vida relaxando aqui neste hotel. Pena que o North Shaw não está aqui para ver isso. Não entendi por que ele não quis vir para esta mega sessão de relaxamento. O North detesta essas coisas, lembra? Por isso eu dei a ele outra chance de enfrentar a natureza. Ai, que dureza! Estamos nos minutos finais aqui em Strykeland e o placar continua empatado. Líquido parte para uma nova tentativa de chegar ao gol. E ele está veloz, como sempre. E a velocidade dele aumenta. Mas se existe alguém que consegue alcançá-lo... É o Léo Faísca! Também muito veloz. Ele está mais veloz ainda. Trinta e dois quilômetros por hora. O Léo chega a trinta e quatro. E aí o carrinho maltoso do Líquido. Mas o juiz manda prosseguir. Parece que precisa de um novo amuleto da sorte, meu irmão. Com o Léo Faísca caído, ninguém consegue alcançar o Líquido. Gol! Dois a um para os visitantes. E lá vem a comemoração de sempre do Líquido erguendo a camisa. Eu não acredito nesse cara. É, o Líquido fez muita falta, Léo. Espera só até o próximo jogo. Você vai acabar com ele. Ah, se enxerga. Se você acha que vai ter sorte no estádio flutuante, tá enganado. Sempre que eu jogo em casa, eu sou mais rápido ainda. Strikears! Super! Strikears! Super Strikears! Valer o seu peso em gols. Versão Brasileira DPN Santos Voilá! Hum... Gordura demais. Molho demais. E... Comida demais. Preciso dos jogadores magros e rápidos pro jogo no campo deles. Eu sou Jacques Couxto. E faço uma culinária intrigante. E não uma comidinha de dieta. Sinto muito, Jacques. Circunstâncias extremas exigem uma preparação extrema. Não é isso mesmo, pessoal? Uou! Isso é fantástico, professor. Mas por que a gente está aqui mesmo? Instrutor? É. Bom, é bem possível que a Hydra seja o time mais veloz da Super League porque ele recorre ao melhor treino de resistência conhecido no universo. Será que dá pra traduzir pra seres humanos comuns e também pro El Matador, por favor? O Hydra treina embaixo d'água. Diga, babar que siga! Exato, muralha. A água é mil vezes mais densa que o ar. Depois de treinar na água, correr em terra parece... como se estivesse voando. Bom, vamos ver se o treino subaquático deixou vocês mais rápidos em terra. Mais rápidos primeiro. É, se cuida aí, Líquido. Você chegou a 39 quilômetros por hora no último jogo. Vamos ver se consegue mais. Pode deixar, professor. Você conseguiu... 42! Que incrível! Nossa! E quanto mais tempo treinarem na água, mais velozes serão. Partiremos para o estádio flutuante em três dias. Ah, de volta pro tanque? De volta pro tanque. Sete anos de escola de culinária, nove anos do Bistró Bel Santo, seis estrelas Michelin pra isto. O que é isto? É o que eu chamo de arroz limaje. Arroz num leito de mais arroz no formato do seu rosto. Tenha dó, professor. Treinamos embaixo d'água a semana toda. Não dá pra ser comida de verdade? O treino não vai adiantar nada se vocês não estiverem magros e velozes. É, professor. A gente tá magro e você é um desalmado. Vamos fazer um trato. Se a gente ganhar do Hidra, vamos fazer um tremendo de um banquete e dar volta pra casa. E aí? O que é que diz, professor? Tá combinado. Prontos pra perder de novo? Não tenha tanta certeza. É, a gente tem treinado embaixo d'água. Onde? Vocês treinaram na banheira, é? A gente treina no mar, até a hora do jogo. Por isso é que em casa somos sempre os mais velozes. O Léo chegou a 45 por hora. É, é isso aí. Ele ganha de você a qualquer hora e em qualquer lugar. Ah, é? E que tal agora mesmo? Ali, ó, no fundo do mar. O que que é? Eu não sei não, gente. É a chance de um treino de alto nível. A grande chance de derrotar o líquido. Vamos lá, irmão. Ah, tá bom. Equipamento respiratório compacto. O ar dura há séculos. Comunicador embutido na máscara. Ótimo pra provocações. Sinto de peso. Não deixa você flutuar pra superfície. Ajuda muito. Começa o jogo. É, até que você não tá se saindo tão mal Eu não tenho escolha Tenho que me virar até debaixo d'água Tá vendo alguma coisa? É fundo pra caramba Uau, eu não quero perder nada Pronto pra levar uma surra Como ele tá tão rápido assim? E aí, o que você achou disso, líquido? Cadê você? A gente se vê lá no jogo, irmãozinho Não, peraí, espera Como é que eu tiro o cinto? Com esse meu amuleto da sorte aqui Mua Leo, tudo bem? Tá pesando uma tonelada, cara Como é que tira essa coisa? Com a chave O líquido me enganou Só tem uma chave E ela tá com ele Ah, que cobra traiçoeira É, o que eu fui fazer? Vamos contar pro professor Ah, não, 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 não Calma aí, não precisa aborrecer o professor A gente vai encontrar a chave pra você Ah, eu não sei não Qual é? A gente resolve Ah, tá bom Vocês conhecem a Superliga, não é? Bom, com pouca gordura, poucos aminoácidos E pouco sabor também Temos aqui Superleguminosas Ah, feijão? É, feijão Vale a pena pra ganhar do Hidra, pessoal Novidades? Ah, nem sinal da chave Muito menos do líquido Léo Faísca? Jack, como é que tá saindo o menu da comemoração? Este vai ser um dos melhores jantares que eu já fiz E com certeza é o melhor jantar que qualquer um de vocês já comeu É sério? O que você tem em mente? Que tal cachorro quente, Jack? Batata frita Claro, meu preferido Eu prefiro fazer comida de dieta Nossa, que cadeira vagabunda Ah, fraquinha, fraquinha, né? Eu sei o que está acontecendo aqui Léo Faísca? Você anda saindo da dieta, não é? Ah, ele te pegou, né, Léo? Vê se entra na linha, Léo Precisamos de você em forma amanhã Foi por pouco Vocês falaram que iam me tirar essa coisa Agora se virem Deverdi Aire Não Ai, Deus! Para! O professor precisa saber. Ai, 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 ai. Oh, não! Isso é um problema. Ah, você deve estar se sentindo com o peso do mundo nos ombros, não é mesmo? Não é o peso do mundo. É o peso do Hydra. Você não ouviu? Ah, desculpa, gente. Estou decepcionando todo mundo. Eu estava preparado para o jogo e agora estou inútil. Professor, a gente vai dar um jeito de resolver isso. Exatamente. Vocês dois terão a tarefa mais difícil em campo. A tarefa do Leo. Vocês vão marcar o líquido. Leo, não é porque você vai para o banco que não precisa estar 100% focado no jogo. Claro, professor. Primeiro comida de dieta. E agora? Cachorro quente. Eu morro de vergonha. Aê, o mestre Coca. E aí, já está funcionando? Eu sou o Jack Cookstone. Cozinho para reis, não para plebeus. Ah, deixa disso. O jogo já vai começar e eu tenho que comer alguma coisa. Ah, qualquer coisa serve. Prepare-se para o melhor banquete gourmet de suas vidas. Dia de jogo no estádio flutuante. Minha nossa. É hoje, Brenda. O Leo contra o líquido. A batalha dos velocistas. Ah, acho que não, Mac. Mas qual é do professor? Ele deixou o jogador mais veloz no banco. Mas, mas, por quê? E começa o jogo. Será que o Super Strikers consegue conter o líquido sem o Leo Paísca? O Shakes parte para a marcação do líquido. Mas nem precisa do radar para a gente saber que ele não é rápido o suficiente. É muito triste, Brenda. Muito. Agora é o Morse marcando o líquido. O professor não dá folga para o Hydra. E o líquido está avançando para o gol. Vai ser desarmado em cima da hora com o carrinho do North Shore. Bom começo para os Super Strikers. Os Shakes e o North Shore estão dificultando a vida do líquido. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar os 90 minutos. Talvez a gente não precise. Vem comigo. Reparem-se para deliciar suas papilhas custetíveis. Você não faz cachorro quente? Vocês disseram que comeriam qualquer coisa. É, mas é um jogo de futebol, cara. Você tem que fazer cachorro quente. Cachorro quente para os Super Strikers. Se eu der para vocês, o que é que eles vão comer? Dois cachorros quentes ainda no capricho. Quase no meio do segundo tempo e ainda não temos nem sinal do Léo Faísca. Nossa, Líquido, você é muito rápido. Você não sabia, é? Pena que não vai ter a chance de provar que é o mais veloz. Afinal, o Léo derrotou você no campo subaquático. Ah, qual é? Eu entreguei aquele jogo porque eu quis. Pode crer, claro que foi, cara. Em qualquer disputa de verdade, eu ganho do Léo Faísca. Ah, é? Prova. Saquei. Quer que eu entregue a chave, mas não vai rolar. Aqui não é uma questão de orgulho. Mas de pontos. A estratégia dois contra um dos Super Strikers fracassou. E aí vem o Líquido erguendo a camisa como sempre. Ah, ou não. Como é que eu tiro o cinto? Com o meu amuleto da sorte aqui. Professor, a comemoração que o Líquido sempre faz. Dessa vez ele não fez. E daí? Fala sério? Me põe em campo que eu descubro. Você consegue chegar perto do Líquido com esse cinto? Eu preciso de apenas uma chance. Olha o cachorro quente. Quem é que vai querer? Olha aí, eu quero dois. O cachorro quente, me dá, eu quero. Me dá o cachorro quente. Me dá. Valeu, cara. Vamos lá que tem alguma coisa acontecendo. É, tudo bem. Forra daqui, comida é ruim. Cantem para os seus amigos. Substituição no Super Strikers. Finalmente. O Léofa Isca está muito lento. Uma chance. Uau! O Léofa Isca está dando tudo de si. Mas não conseguiu. Essa é a prova que o seu amuleto não funciona, meu irmãozinho. Devia se preocupar com o seu próprio amuleto. O quê? O Léo estava usando um cinto de pesos? Isso quer dizer... Acha que o treino na água te deixa mais veloz? Isso não é nada perto do treino com cinto de pesos. O Líquido chuta! E o Grande Bom não alcança! O quê? Parece que agora a maré virou. E aí, cara? Você não ganha do Léofa Isca em qualquer situação? O Léo conseguiu se superar! Mas o Líquido continua colado, Mac. O Líquido está com o Léofa Isca em qualquer lugar. Oi, Líquido. Viu? O meu amuleto da sorte, ele sempre funciona. Aí, você acha que se eu beijar essa coisa, eu vou ter mais sorte? Parabéns, Léo Faísca. O plano deu certo. Bom, a menos que eu esteja errado, está na hora de comer um monte de cachorro quente. Isso aí! Valeu! Aqui, cachorro quente! É o melhor cachorro quente do mundo! Espera aí! Não é o nosso banquete de comemoração? Nossa, deve estar uma delícia! Jack, o que está acontecendo aqui? Eu estou dando as pessoas o que elas querem. E elas querem cachorro quente. Mas, o que é que a gente vai comer? Finalmente, um banquete de cinco estrelas próprio para os reis da Superliga. Bom apetite, Superstrikers. Caramba, mas que frescura é essa. Bom, pessoal, eu sendo mais refinado que vocês, eu adoro comida gourmet. Caracóis e ovas de peixe? Professor, cadê o Léo, o Sheik e o Norse? E eu iria deixar que eles participassem do banquete depois do que aprontaram? Que pena. Coitados. E aí, arrebentou, Léo! Como conseguiu? Eles acabaram tão rápido. Não tão rápido quanto eu. Sete hotéis, duzentos restaurantes, 130 lojas e uma capacidade para inacreditáveis 150 mil torcedores. Sejam bem-vindos ao novo estádio dos Sultans, o Golaia. Agora o nosso time de comentaristas que vai narrar o jogo de inauguração. Obrigada, Lina. O estádio Golaia é imenso, tá cheio e muito barulhento. Eu não queria estar no lugar de uma cama no momento. Sultans! 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 Abaixe a porcaria nesse balume! Sultans! 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 É muito alto! Sultans! Sultans! Strike-ass! Super Strike-ass! Super Strike-ass! Décimo segundo homem. Versão brasileira, DPM Santos. Começa o jogo! Só na cama para lidar com o barulho de um adversário barulhento fora de casa. Ah, Nico Shay e seu time são conhecidos pelo seu foco e disciplina. Você acha que vai conseguir lidar com isso, Shakes? É claro. Eu estou ensaiando uma nova jogada matadora. A única coisa que você vai ouvir da torcida dos Sultans é... Não! Como o Shakes fez isso? Agora e você, Paulo? Você vai conseguir gritar mais alto que eles? Tá falando com o maior torcedor do mundo, malandro. A gente vai fazer muito barulho nessa parada. Ah, ah... Uh! O Nico está muito bem posicionado. Sultans! 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 Uau! O Shake quer que a torcida faça ainda mais barulho. Se é que isso é possível? Sultans! 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 Não dá mais. Eu vou ligar para a polícia. Cara, a gente tem muito trabalho a fazer. Mico, o que aconteceu lá, cara? A gente estava pronto, preparado, mas aquele barulho todo. Fala sério, bicho. Você já jogou em um monte de estádios gigantes. É impossível entender se você não estiver lá. Eu nunca vi um Mico Shen tão assustado. Bem, com nada. É por isso que a gente vai fazer um treino extra para lidar com os torcedores dos Sultans. Instrutor? Vocês estão acostumados com halteres, mas hoje terão que competir com decibéis. O quê? Exato. Decibéis e watts são duas maneiras de medir o volume. O primeiro desafio ao jogar num estádio com uma multidão barulheta é a comunicação. Eu desenvolvi uma série de sinais com as mãos para serem usados em campo. Aprendam. Pode deixar. Quero dizer... O seu papagaio está com dor de dente? Talvez eu precise de mais tempo para aprender. É isso aí, super torcedores. A nossa missão... O Golaia. 200 restaurantes, 130 lojas, sala de cinema, fliperama, pista de gelo, mini zoológico. Eu não posso prometer que todos vão conseguir, mas... Paulo! Super Friend? Eu só estou preparando o pessoal para o jogo contra os Sultans. Vamos nos concentrar em cantar mais alto do que os torcedores dos Sultans e não em comprar mais do que eles. Beleza, gente? Eu tenho uns gritos de guerra novos incríveis para a gente ensaiar, mas primeiro vamos aquecer. Um, dois, três. Muito bem, rapazes. Vocês já aprenderam os sinais. Alguns de vocês já aprenderam os sinais. O segundo desafio ao jogar com uma multidão de torcedores é o modo como você suporta o barulho. Fala sério, professor. Os torcedores não fazem tanta diferença. Jogadores do nosso nível têm uma concentração perfeita. Do que a gente estava falando mesmo? Segundo os meus cálculos, esta deve ser... Sultans! Uma simulação perfeitíssima do Golaia! Sultans! Sultans! Super, super, super Hum, uma jogada nova? Mas será que um ambiente hostil como o Golai é realmente o melhor lugar para testar uma nova técnica? Vamos descobrir Super, super, super Parem! O que é isso? A gente nem conseguiu acordar a Sandra Vamos de novo e desta vez de verdade Sultãs, Sultãs, Sultãs Super, 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 super Cuidado Sultãs Estamos prontos para vocês. Uau! Olha isso! Beleza! Olha isso! Que demais, hein? Que lugar maneiro, hein? Superstrikas, sejam bem-vindos ao Goliath. Não tenho dúvidas de que ele vai assombrá-los com suas instalações. Comida, roupas, acessórios, cinemas, uma pista de gelo, um mini zoológico. O Goliath tem tudo o que você pode querer. E vocês, como meus convidados, podem usufruir de tudo com seus próprios passes pessoais. Uau! Legal, Marcus! Isso é muito legal, Sr. Shake. Mas a única coisa que temos tempo para fazer agora é treinar. Você ensinou para ele os nossos sinais? O estádio está cheio de aranhas! A gente tem que ir embora daqui! Tá, esquece. Então, o que você acha do Goliath? Mano, eu quero morar aqui! Tem tanta coisa legal em volta, se liga! Olha, esse passe que dá acesso a tudo pode ajudar. Eu juro que eu só vou usar essa ferramenta em nome de tudo que é bom! E pra comprar um lanche. Falou, tô indo nessa! Dia de jogo no Goliath! E eu tenho que dizer que os Super Strikers parecem bem tranquilos. Dizer? Nesse estádio você tem que gritar! Beleza, gente! Vamos mostrar pros torcedores dos Sultans como é que se faz! Um, dois, três! Os Super Strikers mandam em campo e nos dá a arquibancada! A vitória é nossa meta! Não vamos perder por nada! Cadê o Pango? Onde é que ele tá? Ai, meu passe livre! Como eu te amo! Sultans! 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 Ai, caramba! Eu tenho que ir pra arquibancada! Mas eu não vou aguentar 90 minutos! Sultans! 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 Não custa tentar! Sultans! 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 Os Super Strikers tentam se impor já no início da partida! Fazem como seus torcedores! Sultans! 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 S Su-2! Su-2! Será que ele consegue confessar? Su-2! Dessa vez o Shanks não chegou nem perto do tempo. Soltas! 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 Eu sei o que aconteceu. Eu ensaiei essa jogada. Jogar na frente de tantos torcedores é bem diferente de treinar. Tenta simplificar na próxima, Mano Shakes. É. Passa a bola pra um jogador com a mais perfeita... Concentração? É, é isso aí. Tô mais leve. Mas eu tô atrasado pra caramba. A Frey vai ficar muito brava. Soltas! 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 Achei um atalho. Soltas! 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 Passe livre. Peraí. Eu achei que esse negócio me dava acesso total. Soltas! 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 A torcida da casa matou o ataque dos Superstrikers. Agora, será que ela consegue ajudar os Sultas a assumir a liderança? Ah, não se o Norse Show puder evitar. Soltas! Soltas! De Norte a Azul e Leste a Oeste! Nossa camisa, o Mundo S! A torcida dos Superstrikers está mesmo fazendo a sua parte. Soltas! 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 Mas ela não é nada comparada a essa multidão de torcedores do time da casa. É como se o Sultas tivesse um décimo segundo jogador em campo. Soltas! 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 E tudo isso graças aos seus torcedores. Soltas! 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 Alô! Tem alguém aí? Deixa eu passar! Soltas! Soltas! O que você está fazendo aqui? Está fazendo o quê? Esta área está fora dos limites para todo mundo! Todo mundo! Passe livre? Não volte aqui! Jamais! Nossa! Foi um primeiro tempo bem decisivo, não é, Brad? É? Será que o time com mais torcedores vence? O Mico estava certo. Você realmente não sabe como é até jogar nesse campo. Não sei não, gente. Tem alguma coisa estranha com aquele barulho. Parecia que tinha um milhão de pessoas ali, não 150 mil. É, mas onde é que eles se escondem em Shakes? Na pista de gelo ou no mini zoológico? Mostrem os passes. Eu não estou com o meu aqui. O passe livre é o único jeito de acessar as áreas restritas. Ah, fala sério! Paul! Estamos no intervalo! Onde é que você estava? Ah, para falar a verdade, eu não sei. Esse lugar é gigante! Os corredores não têm fim! Tem refrigerante à vontade! Ai, me desculpa. Eu não estou sendo um bom super torcedor. Mas eu prometo que eu vou dar 120% de mim no segundo tempo! Hã? Shakes? Tem iogurte velho na minha bolsa? Vai buscar pó de mico? Você quer uma batata? Eu quero uma batata? Ah, entendi! Tem alguma coisa estranha acontecendo. Use o passe livre para investigar! Vem, friend! É hora de agir! Paulo! Para com isso! E a sua promessa? Os Super Strikas precisam da gente mais do que nunca! Friend, ser um super torcedor não é só se preocupar com o que acontece aqui. Ou aqui. É com tudo que acontece lá! Tá legal, beleza, Paulo, detetive. Então vamos investigar. Mas a gente tem que encontrar um jeito de passar por aqueles cientistas esquisitos. Passe livre! Faz alguma coisa. Isso não tá funcionando. Ah, é, 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 é. E foi aí que eu vi que é, 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 devia ser igual a MC ao quadrado. É isso. Tem razão! Isso acontece comigo o tempo todo. Máquina reiniciada para o segundo tempo. Tudo ligado. Amplificadores inicializando. Amplificadores inicializando. Como assim? É hora de agir. A partida vai recomeçar. Vamos ver se Super Strikas consegue melhorar seu jogo no segundo tempo. Ah, eu acho difícil, Mac. Quando você acha que a situação não pode piorar para os homens de vermelho, os torcedores abandonam eles. Shakes, o que você falou para o Paulo? Não importa o que seja, eu acho que ele não entendeu os sinais. Nada de gols e nada de torcida. Será que as coisas podem piorar para os Super Strikas? Este é o sinal. Vamos lá, gente. Vamos lá, Super Torcida. Vamos lá, Super Torcida. É hora de agir. Chuta! 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 Talvez todos os times da Super Liga devessem construir um estádio maior, Mac. Aí, cientistas. Chuta! 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 Vocês não podem entrar aqui. Esta é uma área super restrita. A gente não vai a lugar algum antes de desligar aquela máquina. É! O nosso gerador de decibéis é feito de Liga de Titânio. Liga de Titânio. É praticamente indestrutível. Praticamente. Acontece que a gente já conhece o seu ponto fraco. O ponto fraco de todas as máquinas. Super Torcida! Um, dois, três, Ataquáááááááááááááááááááááááááááááááá ICAízela Simeras. São deite!sst benefited fofoa de vamosy e em nós! São deite! São deite! São deite! São deite! São deite! É用 do que doença, Renan. Vamos lá, galera. Vamos voltar para a arquibancada e fazer barulho. Foi incrível, bicho. Pegou muito. O barulho da torcida dos sultãs desapareceu. Eu percebi. O que aconteceu? Eles aconteceram. Superstrikes, Bob e Tom. E nos dá a arquibancada. A vitória é nossa meta. Não vamos perder por nada. Até eu conheço esse sinal. Vamos lá, pessoal. Vamos vencer pela torcida. A gente vai vencer. O, Fran, vamos do jeito clássico? Conta com a gente, Paulo. Um, dois, três, quatro. Superstrikes! Lembre-se, Shakes. Concentração. Deixa quieto. Vai e marca o gol. Superstrikes! Superstrikes! Superstrikers! É isso aí! Sensacional! Olha só o reconhecimento de Superstrikers, presta sua torcida! Eu acho que é hora da gente agradecer. Um, dois, três... Superstrikers! Tchau! Tchauzinho! Foi incrível, hein? Que azar, Sr. Shake. É, ouvi dizer que você tinha uma estratégia sonora. Que peninha! Eu adorei! Obrigado! Mas eu tenho uma coisinha pra você, Shake. Ah, o que é isso? Dá conta do seu passe. Ih, olha só, o busão tá saindo! Falou! Quê? Quem foi que comprou 130 refrigerantes? Ninguém segura a torcida do Superstrikers! É! 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 Tchau! 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 Tchau!